Pô, controlei. O que eu vou fazer com isso? Gestão. Tá na minha mão. E a inteligência. A minha inteligência é o quê? Se eu tiver fechado a pessoa, se eu tiver, pô, vou pisar no freio, vou tranquilo, vai lá, poxa, bom ano pro senhor também. Pô, foi mal, desculpa. Bom dia, foi mal, beleza. Cara, oi. Fechou o cara logo cedo, Giliardi. Que coisa. Mas, pô, vai lá. Bom ano. Passou. Passou. Chega no banco, chega na empresa, chega na agência, chega em qualquer lugar. Passou. Já era, passou. Acabou ali, pum, emocionalmente blindado. Você não dá bola pra esse tipo de situação. Não cabe pro seu dia, tá ligado? Fala, Pedrão. E eu tô vendo o pessoal discutindo aí no chat sobre ser esponja, sobre ser espelho. É só nessa questão aí do trânsito. Aquela raiva lá não te pertence, cara. É pegar o que é seu por direito. Não absorve o que não é seu, não. Agradece e devolve. É isso, Pedrão. Você lembra quantos segundos dura a raiva? Ah, Léo. Eu não lembro, não. 90, 90, 90, 90. Pois é. Na verdade, qualquer emoção dura 90 segundos. Mas é isso. Não, vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Vamos, vamos, vamos pro outro lado. Beleza a pessoa com consciência emocional, né? Matou. Porra, beleza. Beijo. Porra, foi mal aí. Fechei o cara, velho. Saco. Ah, tá bom. Pessoa sem controle emocional, sem consciência emocional. Vamos lá. Mesma situação, saindo de casa, meu carrinho aqui, ó. Segundo sinal, me fecha. Nossa, sai ferro. Mesma situação. Ah, esse é um filho da mãe abençoada. Senhor. Aí a pessoa faz o quê? Retribui. Aí vocês estão falando um pouco no chat aqui, né? Retribui. Espelha o comportamento emocional da pessoa. Espelha a raiva da pessoa. Sem nem saber se a pessoa já saiu de casa pra fazer aquilo mesmo. Gente, tem gente, infelizmente, que sai de casa pra brigar. Tem gente que sai de casa pra causar. Tem gente que já sai de casa tretado com o mundo. Tem gente que antes de entrar no carro já brigou com a mulher, já brigou com o filho, com a filha. Com o esposo, com a esposa. Tem gente que tá naquele carro, naquele momento, xingando outra pessoa, mas antes disso ele já aconteceu. Porra, uma atrocidade na vida inteira. Antes dele xingar, o xingamento já é uma forma de colocar pra fora as emoções mal trabalhadas anteriormente. Saca? Espelho, eu não quis dizer que faz igual a outra pessoa. Eu quis dizer que não fica contigo aquilo. Igual o Pedro falou, né? Bate em ti e reflete, sai, não fica guardado em ti. Já já eu volto nesse papo. Já já eu volto aqui. Quem é espelho não guarda nada, não absorve nada. Qualquer coisa, bate e devolve, não fica na envenena. Quem é esponja absorve. Entendi, entendi, entendi. Peguei a ótica errada ali, beleza. Mas, vamos concluir aqui. a pessoa a pessoa que tira o seu tempo, e a gente já viu ontem que tempo é vida, né? Que tempo é nosso ativo precioso, é o principal ativo. E a pessoa que tira um tempinho ou um tempão dela pra xingar outra pessoa tá usando muito errado o tempo dela. e tá já descarregando uma carga toda errada de energia ruim, de energia ruim. Beleza. A pessoa, a gente já viu o que aconteceu com ela, de repente. Algo já tinha acontecido ou pior ainda, a pessoa já é amarga, já é assim. Sabe aquele cliente, aquela cliente mala que vai, que é chato pra cacete, que maltrata as pessoas, que não respeita ninguém, que tem o rei na barriga? E a pessoa é assim? Olha que dó. Olha que dó. desse tipo de pessoa. Mas vamos voltar no trânsito. Compreendendo isso, ou não compreendendo, e sim retribuindo esse xingamento, vai buzinar, vai brigar, vai tirar um tempo da sua vida pra entorpecer e proclamar coisas feias e ruins e jogar pro universo um monte de coisa ruim logo cedo. E aí? Como é que... Agora vocês me dizem. Como é que a pessoa 1, com a baita consciência emocional elevada, chega no seu ambiente de trabalho e como é que a pessoa 2 chega? Como será que vai ser o dia da pessoa 1 e como será que tende a ser o dia da pessoa 2? Vamos colocar outra situação? As duas chegaram. Uma tá leve e a outra tá carregada. Vou fazer assim, ó. Uma tá carregada e a outra tá leve, beleza? Carregada. Carregada e leve. Galera, supor que a pessoa que esteja... Os dois. Que a pessoa que esteja leve pega um... Baita de um cliente bucha, uma situação ruim logo cedo. E a outra também. Qual será que vai ser a reação das duas? Vamos supor que as duas, de novo, logo ao entrar, pisou na agência, GG chamou, ó, aqui ó, reunião, reunião, vai. E aí? Cadê meu seguro? Cadê meu consórcio? Aí a pessoa o quê? Já fica, que saco, mal cheguei, nem tomei café, já me cobrasse, pô. E aí já tá puto, já tá brabo, braba, vou logo cedo. Já tá sem qualidade de vida. Qualquer coisa é o estupim, é a gota d'água. É a faísca na gasolina pra explodir. E galera, na boa, será que eu já vou falar isso logo agora? Vou falar, vou falar, vou falar. Vou falar. Você já me conhece mesmo? Já sabe que eu sou meio maluco? Sabe, de repente, qual foi o maior segredo pra eu ir tão bem nos lugares que eu passei, tanto no Bradesco, quanto no Santander, na XP? Eu sempre tive uma habilidade muito grande de ligar um foda-se tão grande pra coisa que isso sempre me fez ir muito bem na parada. Amém. Música 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 Música